Olá, o meu nome é Hamilton Henrique e eu tive o meu projeto para dissertação realizado com o auxílio do financiamento da FAPMIC. O projeto foi elaborado e executado também com o auxílio do professor João Carlos Bousas Marins, professor do Departamento de Educação Física e coordenador do Laboratório de Performance Humana da Universidade Federal de Viçosa, local onde todo o processo de coleta foi realizado. A temática que envolveu meu projeto foi a respeito da verificação e comparação dos efeitos promovidos por diferentes tipos de bebidas energéticas no exercício de corrida. No meu caso, diferentes tipos de bebidas energéticas disseram respeito à sua composição nutricional. Dessa forma, trabalhei com a bebida energética convencional, que é aquela que apresenta adição de açúcares em sua composição, e a bebida zero açúcar. Por que isso? Porque entre as bebidas energéticas existe uma grande diferença calórica. O que pode promover um estado negativo nos seus consumidores, principalmente no que diz respeito a alterações no peso corporal. Sendo assim, o objetivo geral foi fazer essa verificação e comparação dos efeitos das bebidas nos parâmetros bioquímicos, fisiológicos, subjetivos, relacionados ao estado de hidratação e, claro, ao desempenho físico. Para isso, utilizamos uma terceira bebida, considerada placebo, que foi uma bebida carboidratada na mesma razão da bebida energética convencional e descafeinada. Dessa forma, os avaliados ingeriram 40 minutos antes da realização do exercício físico, uma quantidade equivalente a 3mg por kg de peso corporal de cafeína, presente nas bebidas energéticas, e uma quantidade líquida correspondente do energético para o placebo. E a partir daí, todos os parâmetros foram verificados. E, de maneira geral, o que foi observado? Que ambas as bebidas energéticas promoveram uma melhora no desempenho físico e forneceram uma redução da sensação geral de esforço quando comparados ao placebo. Além disso, na comparação entre bebidas, não foi verificada nenhuma diferença significativa para os padrões analisados. Porém, foi observado que os indivíduos que ingeriram a bebida energética convencional apresentaram uma pressão arterial sistólica significativamente maior que aqueles que ingeriram o placebo. E esse fator faz com que a utilização desse tipo de bebida tenha que ser observada principalmente para aqueles indivíduos que apresentam ou já apresentaram um quadro de hipertensão arterial sistólica. Tais resultados observados são substanciais, porque eles podem afetar toda a estratégia nutricional pré-exercício de seus consumidores. O projeto foi bem completo, com vários parâmetros analisados e em materiais que forneceram uma excelente qualidade dos dados. Dessa forma, agradecemos a FAPEMIG por mais esse investimento que foi essencial para a realização do nosso projeto. Obrigado. 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 Obrigado.